Bom dia! Com essa cara super amassada. Olha onde eu vim hoje pra comer. A gente tá comendo agora e depois a gente vai num parque. Do Avatar, né? Do Avatar. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Tô muito feliz, gente. Sério. É muito bom aqui. Tem um waffle. Nossa, tem muita coisa, sério. Gente, vai aparecer aí as fotos das comidas. Tive muita coisa, sério. Eu acho que foi mais um almoço do que a Cava da Manhã. Mas ok. A gente vai pagar a conta e já vai pro quarto. A gente vai ver o Rei Leão, Avatar. Ai, mas eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Acabei de fazer a chamada aqui no carro pra gente ir, né, gente? Todo mundo fez a chamada, presunto. Então aqui, a gente tá indo, ó. Muito linda, gente. Sério, meu Deus. Vai, feliz na vida! Vai, mãe! Vai, tia Joss! Ai, meu Deus, o que você tá fazendo? Ai, tio! Eu sou pra montar uma feliz na vida aqui. A gente tá muito feliz nessa viagem. A gente tá fazendo feliz na vida no meio do estacionamento. A gente tá feliz na vida! Gente, o parque é meio longe do estacionamento, então a gente vai pegar esse trem aqui, assim, não sei o que que é isso. E a gente vai pegar agora pra poder chegar lá. E o cara tá falando em cima de mim, eu tô ficando brava. Estamos indo no Rei Leão agora. E eu não consegui tirar foto com o Pumba ainda, mas a gente vai primeiro no Rei Leão e depois a gente volta pra tirar foto, né, mãe? Que é muito lindo! E a gente tá com o Power Rangers. Power Rangers, ativado! Ativado! Eu sei porque você é a vermelha, a red. Eu sou a laranja. Gente, uma observação. Eu já fui no de Paris, tipo, eu acho que umas quatro vezes e não tem nada a ver daqui, nada a ver, tipo, tudo diferente, sabe? Mas os dois são lindos, eu amei conhecer Paris e agora eu tô amando conhecer aqui, né, mamis? É tudo muito diferente, não é? É totalmente diferente, muito maior. Muito maior. Ah, eu amei Paris também e aqui eu também tô amando, então... A gente vai entrar agora, ó, no Theatre. Pra gente poder ver. A gente vai entrar no de meio-dia. Chor, calor. O nosso guia falou que não é pra chorar, então... Eu sou sentimental, eu gosto. Tá muito calor, meu Deus do céu. E eu achei que ia tá frio aqui. Tá muito calor. E agora tá ficando escuro. E agora tá ficando escuro. está acabando de ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? Simulador, e a minha mãe tá com medo. Simulador, gente, não é nem verdade, é só ficar assim só, mas ok. Ok. E ele falou, como eu não assisti Avatar, ele falou que não precisa assistir, porque já é surreal sem assistir, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Música Acabamos de sair do Avatar, gente, é perfeito, meu Deus, é tipo, você entra numa motinha e é simulador, né, e vai aparecendo, ai, eu não sei explicar, é maravilhoso. E agora a gente vai no Everest, e eu confesso que eu fiquei, eu tô com medo. Sensacional. Gostou? Sensacional. Sensacional, muito top, sério. Não tem nada igual. Nada igual, nada. Agora a gente vai no Everest, vai ser muito legal. Gente, eu aconselho muito, Avatar pode vir, simulador, muito bom. Gente, eu vou sair agora do brinquedo, confesso que dá um pouquinho de medo, tá? E eu vou comprar esse daqui. Eu vou comer. Vou pegar um pouco de fome. Ô tio, eu quero o Sandwich, tá, que é a carinha dele mesmo. Em qual que a gente vai agora? A carinha de banana? Dinos. A gente vai no Gino agora, e é nóis. Então, aqui vamos sair do Gino, é um simulador muito legal. Teve até foto, aí o nosso guia, ele falou foto, aí todo mundo lá. Mas agora a gente vai pro Hollywood Studios, eu vou mostrar pra vocês. É verdade. É outro parque, então a gente vai sair agora e... E amanhã já é Natal. Acabei de pensar isso. Dentro do banheiro eu fiquei, tipo, choquei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, a gente tá comendo aqui, ó, que é um monte de carrinho que fica em frente à TV pra assistir. E é onde você come. E a gente tá sentado na mesa porque não tem carrinho pra oito pessoas, né amor? Mas é maravilhoso, é muito lindo, né mãe? Apaixonado, de verdade. A gente tá, ela falou, é 1950, né? Foi, 1950, a gente voltou pra 1950. Lindo demais. E havingamelinhas ao mesmo tempo. E obrigado a todos, né villezer Thio e. Tchau, tchau. Foi enquanto tenha salvado isso. Ficou muito muito a seguir, hein? Ficou muito muito a seguir. Ficou muito mais! É muito muito mais! walk сказал! Beam você hoje de novo dezenas 哇iday tentei 임 e realmente de novo em� Defesa! Gente, então foi isso no parque de hoje, então me estou errando o dia e já é Natal aí no Brasil, então Feliz Natal, obrigada a todos que me seguem, é pra vocês, obrigada, 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 muito, tá bom? E hoje foi demais, sério, eu fui na montanha russa, eu nunca, nunca pensei ir na minha vida e eu fui. Mas amanhã a gente vai nesse world, fiquem preparados que vai ser demais e vai ser special em Orlando, vamos estar os parques de vocês, mas é isso, foi esse o meu dia de hoje.